É nossa jacuzzi. Não tem nada disso, não. Eu prometi para o pudorico. Ah, então pode enfiar essa banheira no seu pudorico. O que é isso? Ai, nem ligo, nem ligo. E eu só quero mesmo, é um naco de peru. Não, 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 opa. Não pode experimentar nada antes da surpresinha. Ai, não, para, Antônio. Eu não acredito que vai ter surpresinha. Vai ter surpresa. Você sabe que eu adoro uma surpresinha. Sabe o que que é? O quê? É o Papai Noel. Não, 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 por favor, o Papai Noel não, porque eu já tive um sonho horrível com o Papai Noel e deu bosta e não foi pouca. Ho, 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 ho. O Papai Noel é uma figura linda. Meu Jesus! Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Supe. Oi. Dá aí pro Papai Noel. Ei, Papai Noel. Ei, por Deus, não sejam tontos. Esse não é o Papai Noel. A não ser que o Papai Noel tivesse as gorduras de gordo dentro dos ossos. do Papai Noel. Esse aí é aquela velha ridica do Matusalém. Achou que eu não ia te reconhecer. Eu falei que faltava alguma coisa. Ô, tio Tiuri, tu não fica bolado do teu desejo de ser realizado não, cara? Não, porque o sonho que tive foi realmente terrible. É o quê? Eu sonhava que Papai Noel pegava suas renas. Simplesmente vinha sobrevoando aqui, opressido, e jogava para mim uma corda. Essa é a corda de seno. E no que chegava, eu pegava e começava a subir. Então, um amigo meu, meio gordote, que ficava com inveja e queria subir atrás. Eu? Não, não. Era o Podorica. Ele fugiu como o Tommy Luiz. Não, não. Era ele mesmo, sim. E eu falava assim, solta, tita, solta, tita, solta, solta, balofa. E ela não soltava. De repente, fez pá, 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 pá. Que eram várias cordas com várias coisas. Arrebentava e eu caía... Estou doplastindo. É verdade. E eu caía de boca em cima da balofane e, de repente, fez um pá. E dentro do presídio, que tinha várias pessoas em volta querendo ver o que estava acontecendo, a banha espichou nos figurantes e tudo. E você só escutava assim, ó... Porque gordura, quando explode, queima. Que coisa horrível. Nossa. Não, gente. Vamos parar com essa culpa. Ih, chupi, chupi. Não quero ninguém morrendo aqui, não, tá? Vamos abrir logo a sidra e comemorar quando eu tô com o saco pra Papai Noé. Música 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 A gente perdeu muito tempo Para que eu ficasse bem contente Papai Noel existe sim Não sei porque minha mãe mentiu pra mim